Olá pessoal do canal YouTube Madeira Legal, hoje vamos falar sobre um modelo de carro muito especial e o mais caro do mundo, que usa madeira nativa, o Arcadia da Holy Royce. Meu nome é Claudio Ney Freitas, peço que você se inscreva e se gostar aí dá um joia, ajuda muito o nosso canal. Uma das características mais marcantes desse veículo é a sua decoração interna, um espetáculo que utiliza madeira de pau-ferro que é nativo da Mata Atlântica, mas não é qualquer madeira. As peças foram cuidadosamente ajustadas em computação gráfica para alinhar perfeitamente os grãos das árvores, proporcionando um visual elegante e solidificado. O proprietário do Arcadia expressou o desejo de levar o seu Holy Royce para passeios ao redor do planeta, enfrentando diferentes condições climáticas, desde frio intenso até o calor escaldante e humildade abundante. Para garantir que o veículo estivesse preparado para esse desafio, o pau-ferro passou por testes intensos, comprovando sua resistência e durabilidade. Afim de proteger a madeira e garantir um acabamento impecável, a equipe de técnico da Holy Royce desenvolveu um revestimento inédito exclusivamente para o Arcadia. Mesmo considerando o uso de verniz de iates, a marca entendeu que isso não seria suficiente para atingir o nível de qualidade desejado. Além da madeira, outro destaque no interior do Arcadia é o relógio do painel. Esse acessório levou dois anos para ser projetado, evidenciando o cuidado e a atenção aos detalhes que a marca dedica em cada elemento do seu carro. Sua montagem, por sua vez, levou cinco meses, assegurando a precisão e a qualidade do produto final. Realmente é um espetáculo, um show de bola esse carro. A pintura do Arcadia também merece destaque, utilizando um pigmento branco especialmente desenvolvido sob medida, combinada com alumínio e vidro moídos. A Holy Royce criou uma cor única e exclusiva para esse modelo. O resultado é uma aparência deslumbrante, que atrai todos os olhares por onde quer que o carro passe. Por fim, apesar de todos os elementos exclusivos e personalizados do Arcadia, o motor não é uma exceção. O veículo é equipado com um poderoso V12 6.7 biturbo, comum a outros modelos da fabricante. Esse motor entrega incríveis 601 cv de potência e 85,8 kgf de torque, garantindo uma experiência de condução emocionante e empolgante. A transmissão automática de oito marchas completa o pacote, oferecendo trocas de marchas suaves e precisas nesse novo veículo. O Arcadia da Holy Royce é realmente uma obra-prima de engenharia e design, usando madeira de floresta do Brasil. Cada detalhe foi desenvolvido para proporcionar uma experiência única ao seu proprietário, desde a madeira do pau-ferro da Mata Atlântica, até o revestimento inédito, o relógio do painel e o motor superpotente. Tudo no Arcadia transmite exclusividade, luxo e solidificação. É um verdadeiro tesouro sobre rodas. Com dois milhões, já dá para comprar um Holy Royce. Mas, para adquirir o novo Holy Royce Arcadia Drop Tire, é bom multiplicar isso por 90. O carro mais caro do mundo acaba de ser entregue ao seu dono, com um preço estimado em cerca de, olha só o valor, 180 milhões de reais. Foram quatro anos, desde o primeiro rascunho entregue pelo comprador, até o resultado final. Os projetistas passaram meses analisando madeira, analisando casas, escritórios, roupas e até comida do magnata para pensar não apenas no estilo, mas também qualidades do carro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. A gente sempre vai estar trazendo curiosidades, como esse veículo extraordinário, que usa madeira nativa da Mata Atlântica, do nosso Brasil. Até o próximo vídeo, então.